Com a equipe policial durante a operação, esses clientes foram liberados para bebidas alcoólicas, tem uma sinuca também E algumas pessoas estão ali dentro desse imóvel ainda, essas pessoas não foram detidas, não foram levadas, mas acompanharam aí E o que chama a atenção também foi denunciada justamente porque as pessoas acreditavam que fosse apenas uma casa de massagem Mas na verdade funcionava como um... Esse é o cabaré, a locadora de mulher Olha, olha lá as meninas, olha! Olha! Senta novinha, senta novinha, senta novinha, senta novinha Olha, tá quase nua Olha, isso é muito quenga Olha lá só o pessoal dançando Olha, olha aí, olha, olha Eita! Alguém recolheu ali a cafetina, né? Está bom, apagou as luzes Oh rapaz Olha o cliente, eita! Rapaz, olha o cliente!